Por isso, Ricardo! Sonido social! Política social! Política social! Política social! Política social! Política social! Você tá aqui com régua, né gente? Vocês ficam falando isso aí? Se vocês não falavam não, viu? Porque Já vou avisando que eu não sou de aguentar muito tempo não É mais uma dessas que vocês falam Tá fácil pra eu ir aí, ó Só pular aqui e caída Coisa mais fácil que tem é eu cair em primeiro seis pra dar um beijo em vocês Então vocês tomam cuidado, né? Tá avisado Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora da gente ver se o povo de Santa Catarina Gosta mesmo de música sertaneja Você que adora, assim como eu, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Terra A gente ama fazer o seguinte Fazer um churrasquinho em casa, na casa dos amigos Lógico que tem que ter, do lado, a roda de viola E do outro, a mulherada Enquanto os companheiros estão tocando moda sertaneja aqui A gente chama uma mulher daquele grupo ali Coloca ela na frente da gente, assim Entendeu? Entendeu? Eu vou demonstrar Eu vou demonstrar Eu vou demonstrar Eu vou, eu venho aqui Eu vou aqui, meu É É só pra demonstrar, viu? Só pra demonstrar Você pega aquelas morenas, assim como a barra Ou loira, ou ruim, não importa Todo cabelo, não importa Os parceiros estão ali esperando Aí você pega essa mulher aqui Com muito carinho, com muito carinho Você põe a mão na cinturinha dela Assim Você segura pra mim Com mais carinho ainda Você pega essa mão aqui Essa outra mão E pega no cabelinho dela por trás, assim Aí você faz só Com carinho Com carinho, assim Aí Você chega um pouquinho mais perto E dá aquela juntada Depois que você estiver bem grudadinho, assim Você fala pros parceiros, assim Manda aquela lá, parceiro Não adianta mais Chega de sofrer aí Você abusou demais Já não temos condições Para que eu te chamezeira Aonde eu andei, você andou Aonde jurei, você andou Aonde jurei, você chorou Minha composta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você malgatou Tudo que fiz, você se amou Do que eu era, nem sei quem sou Agora, cadê? Vai, joga a mão lá em cima, assim Todo mundo Joga a mão, gente Daqui no começo até o fundão Cara, já vamos mudar assim Vai Vai, vai, vai Vai pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Ação brilhante É pra dizer Vai, vai pro inferno Obrigado.